Queime as gorduras com Lipo 6, o emagrecedor da Nutrex, um termogênico de cápsulas líquidas de rápida absorção, que promove a queima de gordura, em especial em regiões de gordura localizada, como abdômen, pernas e glúteos. Lipo 6 também auxilia no controle do apetite, fornece mais energia para os seus treinos e ajuda na definição muscular. Acesse saúdeja.com.br e compre o seu.